A Advocacia-Geral da União acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar uma decisão do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, referente à política do ICMS dos estados sobre o diesel. O ministro André Mendonça, do STF, já foi sorteado relator dessa ação. Sobre isso, a gente conversa agora com o nosso especialista CNN em Economia, Sérgio Valle. Boa tarde, Sérgio. O que esse movimento representa? Falamos muito mais cedo sobre o pano de fundo dessa história. Qual é a sua visão? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, o governo tem a ideia com essa medida de baixar o preço do diesel no final. Muito provavelmente, mesmo que aconteça, o preço vai baixar muito pouco, mas o que é mais interessante dessa medida que o governo está colocando agora, a decisão da AGU, é em relação ao que a gente pode vir à frente sobre a reforma tributária. O governo está colocando a posição de unificação desse imposto no país inteiro, em todos os estados. E uma grande dificuldade que a gente vai ter na discussão da reforma tributária nos próximos anos, esse ano provavelmente a gente não vai conseguir avançar com ela, é essa questão de você conseguir ter alíquotas uniformes entre todos os estados. A gente está vendo uma palhinha agora das dificuldades que a gente vai ter no futuro, e isso está acontecendo no diesel, provavelmente vai acontecer em vários outros produtos no final, de que os estados vão ter dificuldades de olhar essas alíquotas de forma unificada no país como um todo. Então, esse sinal que a gente está tendo agora é até sintomático, interessante de ver o que o Supremo vai decidir, para a gente ter um pouco de sinalização lá na frente também, em relação à própria reforma tributária quando ela entrar em discussão, especialmente se for a reforma tributária que está sendo discutida hoje na Câmara e no Senado. Obrigada, esse foi Sérgio Valle, nosso especialista CNN. Até uma próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho